Nesse momento aqui na região da Santinha, observando aqui o canteiro de obra de onde vai ser o Mix Mateus, o Atacarejo aqui do Mateus, bem na entrada aqui de Pedreiras, no sentido do Lima Campos. A obra aqui começou esse final de semana e já tem muita coisa feita, viu? Muita máquina aqui fazendo trabalho de terraplanagem. O pessoal da Santinha fazendo aqui as suas caminhadas, aqui que vai ser o Atacarejo do Mateus, em Pedreiras. E aí vamos lá. A gente está vendo aqui espero que vocês tenham no mundo. Tchau, tchau.